MAKUJ MAKUJ Ré 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 Deixe-me cortar e mudar o título, não é? Sim E o que é o balanço? Como você colocou? É assim como a zúpa Não se encontrei o YouTube, mas quando você põe o meu link no mês Não vou fazer o link no mês Não vou fazer o link no mês Deixe-me fazer o link no mês Por que você quer ir no mês? Não, 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 não. Sim 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 E aí E aí Eu vou dar um 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 Gámeo em menos. O que é que eles vão jogar em rank, antes de que eles vão jogar? O que é que eles vão jogar? Eles vão jogar para você. F*** Eles vão jogar. E? Eles vão jogar. E? Eles vão jogar. Próximo dia. Você tem que pegar o Deadpool. O que você tem que pegar o Deadpool. Você tem que pegar o banner. O que? Você tem que pegar o banner. O banner é o final. Você tem que pegar o banner. Você tem que ver o banner. O banner é o banner. Ah, o banner é o banner. Mas o que pode pegar o banner? Você pode pegar o banner. O banner é o banner. É um grande. É um grande. Eu posso pegar o banner. Por que você pode gritar e simplesmente o outro iria 5 e iria 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 aYv totes e iria pra próxima e iria e iria e iria e iria e iria O que você acha? O que você acha? O que você acha? O que você acha? A gente não tem nada Um cara que se acolou É muito grande O que você acha? Você fala e Você fala e Eu sei que Eu vou fazer o Lola. Ok, é o Oblase. Eu vou fazer o Oblase. Nós não vamos fazer o Oblase. Vamos fazer o Oblase. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não me travesse, cara. Não me travesse, cara. Não me travesse, cara. Não me travesse, cara. Perima. Com todos os fãs. Ok. Coal. Clixo, clixo, clixo. Maso fica bem, está aqui. Não me travesse, cara. Não me travesse, cara. Não me travesse, cara. Maso está em full high. Vai. Doi. Oh, oi. O, oi. O,o. O,o. É o nosso inimigo. O primeiro é uma malha que tenta matar o Teemo. Sim, o Teemo. Falei, o Teemo. Vamos, vamos, vamos. A ver, vamos, vamos. Vamos. O que é o stun? Nermal, a gama Zeta Slow, stun O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?